Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, Juninho, doutor Daniel, funcionários da Câmara, munícipes que nos acompanham. Vários motivos hoje que me trazem nas tribunas, mas um deles, eu acho que é dito por vários vereadores aqui, é a questão da insegurança na Lagoa do Hamilton. Na quinta-feira eu recebi ligação do Leno, do Natalício, os caras dentro da casa deles estão sendo ameaçados. Infelizmente, alguns moradores ali já saíram, onde o Leno comprou do nosso amigo Nove, e a insegurança, isso não tem hora, é nove horas da manhã, é meia-noite, infelizmente, procura-se por segurança, entrou em contato com a PM, a PM disse que é do município, por se tratar de uma área pública, o município disse que não tem condições, que ali é uma área da polícia militar, e continua a insegurança. Quando eu fui secretário, nós tivemos que retirar aqueles bancos que ficavam ali, que é o local que os caras levam som, usam droga, encostado no muro ali dos moradores, e, infelizmente, o descaso, a insegurança, você não conseguir ter segurança dentro da sua própria casa, é onde o mal vence o bem, isso nós não podemos deixar. Eu queria ser morador dali, queria que fosse a minha casa, garanto que eu dava jeito. Já que o poder público e a polícia não dão jeito, o cara resolve, é fácil. Só que, felizmente, essas famílias que estão lá, não querem arrumar rolo, não querem arrumar confusão, que já se sentiram ameaçados. Conversei com o secretário Davi, rapidamente foi lá, fez a retirada daqueles bancos que estavam ali, e até vou dar uma ideia, o prefeito Salmi, que faça um posto dessa guarda patrimonial que nós temos. Tem bastante? Faz ali até meia-noite. Já que não tem câmara, não tem nada, pelo menos vai inibir bastante vândalos ali. O vereador Gato sabe que inúmeras vezes, eu sei que ele já falou e defendeu, mas é triste, a pessoa dentro da sua própria casa, sem segura, não tem coragem de deixar a esposa, um filho dentro de casa, porque os vagabundos estão lá ameaçando. Então, peço um apelo aí ao prefeito Salmi, ao próprio coronel Igor, que, de repente, não chegou até ele, essa situação, mas que possa dar uma ênfase ali para ajudar esse povo ali, que jamais o mal pode vencer o bem. Nem que nós temos que se reunir nós mesmos lá e fazer aquele serviço lá. Já que é nosso papel defender o munícipe, nós vamos lá ajudar eles também. Quer uma palavra, Leandro? Obrigado, vereador Chapecó, pela parte. Realmente, só o Natalício tem mais de 30 boletins de ocorrência, chamando a polícia. A gente já foi no local, a gente já viu, já constatou. Aquele banco que foi tirado, a gente já vinha pedindo para o Bá tirar. O Bá disse que o banco não tinha culpa, que o banco teria que ficar ali. A gente vinha insistindo com ele para retirar. Dar os parabéns para o Maria e para o Davi, que conseguiram tirar aquilo ali. Às vezes, o Natal me mandava mensagem, às vezes, às três horas da manhã, filmando. E, realmente, quem mora ali, uma caixa daquela JBL, o som vai bem longe. Então, dar os parabéns. E, também, a gente tem que se unir. Já chega de a gente vir aqui e falar, falar, falar. Acho que a nossa guarda patrimonial, como o senhor deu a ideia, seria excelente e acabar com aquilo ali. Ou, se a gente não conseguisse fazer aquilo ali, o jeito que eu vejo era fechar a Lagoa da Miltro. Chegou 10 horas da noite, infelizmente, fecha, porque... Não, que fechar ali dá para fechar, porque tem dois pontos de entrada ali. Porque o que acontece? A população não aguenta mais. A Bárbara... Tinha um marcial que morava do lado, que acabou vendendo a casa dele também. Então, acho que a gente está na hora de a gente tomar uma atitude e, se Deus quiser, a nossa guarda patrimonial não podia tomar conta daquele espaço. Muito obrigado, vereador. É isso aí, vereador. Faz uma base ali, faz uma base ali da guarda. Não vai ter a FAMAB, não vai fazer ali logo na frente. Faz a base da guarda patrimonial ali na Lagoa da Miltro, que já vai resolver um grande problema de um lugar bonito, que é ali, onde as famílias podem ir para aproveitar. Hoje estão sendo amedrontadas pelos vagabundos. Pode falar, vereador. Obrigada, vereador Chapecó. Parabéns também por tocar nesse assunto. assunto esse até que envergonha a gente, entristece. Quer dizer, nós vamos ter que dar lugar para o bandido, para o malfeitor. Não seria mais fácil, porque, assim, todo mundo se vangloria tanto, que está fazendo, está fazendo. A gente fez aquela Lagoa do Hamilton. O vereador João Luiz sabe a história que foi aquilo lá. e todos os ex-participantes do governo Castelo, assim como alguns líderes aí, como o Itário, o Carlão, e um monte de pessoas que ajudaram a fazer, a tirar aquele patrimônio de um empresário do município, tornar como patrimônio público uma briga gigantesca, que, na época, não somente o prefeito Castelo, como todos os vereadores que aqui aprovaram, que foi feito realmente um monumento, um espaço grandioso. É o mais lindo parque municipal que a gente tem na região. E agora a gente vai ter que fechar. Tem várias ideias. Colocar um restaurante, terceiriza, o próprio dono do restaurante vai levar pessoas boas, movimentação. Aí, quando as pessoas boas tomam conta, os ruins saem fora. Guarda patrimonial, câmeras de monitoramento, enfim, dar vida à Lagoa do Hamilton. Não adianta só roçar. Tem que botar o motor lá para dar oxigenação para os peixes e também tem que fazer aquilo lá funcionar para o bem da sociedade. Então, não adianta criar praça e não dar vida para a praça. E o que dá vida para a praça são projetos nela, são atividades nela. E o que falta para a Lagoa do Hamilton, podem ter certeza, é projeto naquela praça. Um bom restaurante, com pedalinhos, com algumas situações ali que a gente sempre defendeu aqui, pode ter certeza que afastaria o malfeitor e assim o Iguaçu teria realmente um parque maravilhoso. Obrigado, vereadora. Queria, mais uma vez, agradecer ao Davi e ao Maria, que se dispuseram na mesma hora para lá tentar amenizar aquele problema dos moradores ali da Lagoa do Hamilton. E já vamos partir para a área da limpeza. Logo à frente da Lagoa, onde tem aquele terreno que é do município, que é patrimônio, está fechando a rua. Acho que o vereador Gato passa ali quase todos os dias, infelizmente, e está lá fora. E é do município. Esse vídeo que está vindo aí é lá naquele terreno do Saveiro, onde vai sair o que é para sair a creche, as áreas de lazer lá, que, infelizmente, até hoje não saiu. Completo abandono. Calçada não existe mais. Três lixões lá, céu aberto. E já comuniquei, já pedi para o Marcelo, até para jogar uma areinha ali, até para as crianças brincarem, que deles não jogam lixo. Infelizmente, não fui atendido. E é um descase, é um terreno público. Nós não podemos cobrar do município para limpar o terreno deles se nós não fazermos o nosso dever. Então, infelizmente, a gente passa nos terrenos públicos, a gente vê essa situação aí. O descaso que está naquele terreno do Saveiro. Os moradores ali, acho que já devem ter falado com o Luan, com os próprios vereadores Gato, que sempre estão ali para a área, e, infelizmente, eu não fui atendido, acho que vocês também não, porque até então está o descaso que está lá. E, falando do Saveiro, há pouco, na tribuna, o vereador Luan tocou no assunto. Infelizmente, jogaram dinheiro no lixo o que fizeram naquele rio lá do Saveiro. Sábado, eu fiz questão de pedir para um pescador entrar dentro da sua embarcação lá na boca do rio e, com um bambu craval, onde eles fizeram um buraco, com a máquina, a máquina ficou em cinco dias fazendo buraco. é vergonhoso o que eles fizeram lá. Uma obra inacabável, gastaram algum absurdo, não terminaram e, infelizmente, onde não entrava água nas casas, hoje está entrando. E não dão retorno para a comunidade. O pior disso... E eu ligo para o Marcelo. Ah, o vereador está indo para a tribuna. Deixa eu pedir antes uma parte, antes que acabe o seu tempo, mas pode concluir. Deixa eu concluir isso aqui. Infelizmente, eu falo com o Marcelo, porque não vou vir na tribuna antes de falar com o secretário. E o descaso está total lá. Nem sequer o valor que foi gastado lá, a gente sabe. Mas o que foi gastado foi jogado na lata do lixo. O que era ruim ficou pior. Pode falar, vereador. Obrigado, Chapecó. E parabéns pelos assuntos hoje nas suas falações. Primeiramente, quero me reportar a tristeza que escutar isso dos nossos amigos ali, Lênio, Natalício, até... A gente tem que evitar falar o nome dos moradores ali até para eles não receberem uma ameaça lá. Por isso que até vou evitar falar os outros vizinhos que também reclamaram para mim. Minha própria mãe mora ali do lado. E ali está um descaso mesmo. Antigamente, a gente tinha câmara de segurança, hoje nem as câmeras estão funcionando. Outra coisa também que, na Lagoa, a gente tem que repensar, até conversando, esse final de semana com o nosso grande Hamilton, João Luiz, avô da esposa de João Luiz, a preocupação dele também em fazer a ligação do mar. Se não, todo ano vai ser aquela matança de peixe lá. Então, fica aqui mais esse registro. E dizer que a gente vem cobrando limpeza de terrenos particulares, como o vereador Gato entrou agora, a gente cobrando lá do cara de Minas Gerais vir aqui limpar o seu prédio que está, uma vergonha também, e a gente não faz o dever de casa. um absurdo como é que está aquele terreno do Saveiro, recebi algumas reclamações também. O terreno que a gente passou agora para a Famabe está um metro invadindo a estrada. Então, é vergonhoso ver os nossos terrenos assim. E, pelo vídeo ali, para os demais vereadores, as ruas lá foram tudo com calçada. E, então, a calçada não faz o mato sair do outro lado e invadir a própria rua. As calçadas estão estourando, não só ali, mas em outros lugares também, devido ao mato de não ser roçado. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador. Só para concluir, eu acho que está na hora do prefeito liberar o Bá para o Saveiro, que o Bá resolve os problemas todos. Acho que, se ele ir lá no Saveiro, vai resolver o nosso problema do Rio e dos terrenos que estão lá. Salmi, então, libera o Bá, deixa lá um mês lá no Saveiro para não resolver os problemas lá. Já está resolvendo tudo quanto é lugar e a gente vê mesmo que o trabalho dele é bem feito. Eu acho que ele podia ir lá no Saveiro e resolver bastantes questões nossas lá. Era isso que eles tinham para falar hoje, presidente. Boa noite a todos.